Muito bem, os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram liberar refeições com lagosta e vinhos importados contratadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas indicaram que o cardápio só seria compatível com eventos que contassem com a presença de ao menos duas altas autoridades. Na quarta, o plenário julgou parcialmente procedente uma representação do Ministério Público e fez algumas considerações sobre a licitação de R$ 1,3 milhão feita pela corte para serviços de fornecimento de refeições institucionais. O pregão não foi suspenso. Os ministros seguiram o parecer do relator Benjamin Zimler. Ele observou que, dado o elevado grau de sofisticação dos alimentos e bebidas, os preços fechados com a empresa que venceu a concorrência aparentaram ser razoáveis e compatíveis com sua finalidade. As refeições descritas na licitação previam itens como bobó de camarão, camarão a baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bacalhau a gomes de sá, frigideira de siri, muqueca, capixaba e baiana, arroz de pato, vitela assada, codornas assadas, carreira de cordeiro e medalhões de filé. Portanto, Zé Maria, ministro do TCU, decidiram liberar refeições com lagosta e vinhos importados contratadas pelo STP, porque o pessoal gosta de banquete lá no Supremo, gosta de comer e beber muito bem às custas do povo brasileiro. E o almoço demora, né, Zé? Salivei aqui, viu? Essa é uma pauta boa. Felipe, olha só, isso é uma vergonha. Primeiro, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, definiram uma compra desse nível, e o Tribunal de Contas ficar discutindo isso, lagostas, camarão e tal. E o resultado ainda é mais surpreendente, quer dizer, colocar que isso pode ser servido se tiver um ou duas, mais de duas altas autoridades, que é altas autoridades e tal. Por que as altas autoridades têm que ser recepcionadas de maneira diferente, ou do povo, ou qualquer solenidade? Eu admito, solenidades no Supremo Tribunal Federal, para o lançamento de um livro, para um evento qualquer do Supremo, não há nenhuma instituição que não faça um evento. Mas os eventos que acontecem, por exemplo, no Palácio do Planalto, são regados a cafezinho e água e nada mais do que isso. Todo dia tem um evento lá, lançamento de uma lei, assinatura, promulgação de outra lei, e não há esses banquetes. O banquete acontece no Ministério de Relações Exteriores, e esse é o nome, a origem do nome, para convidados, de chefes de Estado e tal, uma coisa regulamentada. Acho que discutir isso é uma vergonha, mas é preciso discutir, porque uma pauta, assim, num país em que existem pessoas desempregadas, num país em que se cortam recursos para educação, saúde, fica complicado, e isso é um tapa na cara do trabalhador. Estamos falando aí de produtos caríssimos, vinhos com três premiações, e o Tribunal Superior, o Tribunal de Contas da União, discutindo exatamente lagostas e vinhos caros, eles entendem, porque ganham bem, têm dinheiro, são ricos, e sabem muito bem o que é beber um vinho diferente. Eu não sei, vinho, para mim, qualquer vinho é vinho. É uma afronta isso aí, é uma afronta, é um absurdo, porque eles já ganham muito bem, eles poderiam pagar, pagar do próprio gosto, está com vontade de comer lagosta, ou beber um vinho premiado, premiado, não é qualquer vinho, não. Também isso, é uma afronta, né, num país miserável, como o Brasil, com tantas carências, não é demagogia dizer isso, não, é fruto de uma indignação muito pertinente, muito pertinente. O Supremo não para de dar bofetadas aí no Brasil.